Música Uma tentativa de homicídio foi registrada no final da tarde de hoje no bairro Cidade Morena em Campo Grande. Fábio Diniz, de 27 anos, levou 7 tiros. Ainda não se sabe o motivo do crime. A vítima foi encaminhada para a Santa Casa por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Este, aliás, foi um ano de muito trabalho para as equipes do SAMU. Houve um aumento nas ocorrências de 10% em relação a 2008. É mais uma chamada pelo 192. A ligação é identificada. O caso é transferido para os médicos do plantão. Só aguardar que a ambulância está a caminho, tá? As informações são passadas para uma ambulância. Em poucos minutos, a equipe do SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, chega ao local. Cenas iguais a esta se repetem todos os dias, a toda hora. Em 2008, o SAMU recebeu 339.837 ocorrências. Neste ano, foram 375.000. Em 81.000 casos, a ambulância precisou ser acionada. É um aumento de mais de 10% nas ocorrências. Isto quer dizer que estas ambulâncias passam um tempo cada vez maior nas ruas. Por um lado, isso mostra que a população está melhor informada sobre os serviços do SAMU. Mas, por outro, é uma constatação clara de que os acidentes têm aumentado, principalmente no trânsito. Os acidentes de trânsito só perdem para os casos clínicos, como os ataques do coração, derrames. São pacientes com doenças clínicas, com doenças como pressão alta, diabetes, problemas pulmonares, que estão descompensados e precisam do socorro de urgência, paradas cardiorrespiratórias. Mas os profissionais do SAMU enfrentam um outro desafio. Vencer os trotes. As brincadeiras de mau gosto aumentam durante as férias escolares. Neste ano, foram mais de 50.000. Nós temos aqui no SAMU cinco atendentes para atender todas as ligações. O telefone não para de tocar. Se você ligar para o SAMU de uma forma desnecessária e ocupar a linha, a gente pode estar deixando de atender uma pessoa que realmente necessita. E que aquele era o único momento que teria para fazer uma ligação e acionar o serviço de urgência. Essa que tem que ser a consciência, que você está brincando com o serviço, que ele é sério e a gente pode estar causando prejuízo muito grande à população. Só nesta sexta-feira de Natal, o SAMU de Campo Grande atendeu 900 chamados. Seis deles envolvendo armas de fogo e facas. E aí E aí Vamos lá.